Liga, vai! Liga, vai! Por ter interfona pra ela Diz que estou aqui embaixo Cheiro de amor Se ela me deixa subir A gente brigou e é normal Casal discutir Fala que eu trouxe flores E o meu coração quer saber Se vai ter seu perdão Manda ela olhar na janela Pra ver que eu estou nessa noite sofrendo Se vai ter dela Tô sofrendo Eu sei que é tarde pra você Vai, vai! Mas por favor, eu preciso tentar Ai, ai, ai Não me acostumo mais viver assim Um só minuto sem ela pra mim Meu coração tá pedindo pra não se ligar Só vocês, só vocês, vem! Vai! Por ter interfona pra ela Se ela me deixa subir A gente brigou Fala que eu trouxe flores E o meu coração quer saber Se vai ter seu perdão Manda ela olhar na janela Essa noite sofrendo Essa noite sofrendo Tá bebendo! Tchau!